Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos aqui lá em Motors Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube, começando mais um vídeo aqui para o canal. Já começo convidando você para se inscrever, deixar aquele like bacana e compartilhar esse vídeo. Primeira coisa de tudo, ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, não vai receber notificações de novos vídeos e não vai saber o que está rolando por dentro da oficina mecânica aqui, que está localizada em São José dos Campos, São Paulo, na rua Cidade de Bento Gonçalves, aqui no bairro Palmeiras de São José. Beleza? Muito obrigado e agora vamos para o vídeo. Aqui a gente já está começando a montagem aqui, já foi feito toda a lavagem do bloco de um Jetta 2.0 TSI, motor CCZA. Logo logo vocês vão acompanhar mais detalhes sobre esse vídeo aqui. Aqui a gente está começando a montagem da suspensão de um Jetta também 2.5, 5 cilindros, ano 2008. É aquele talento, né? Coxinhas novas, batente, coifa, amortecedor novo e mola lavadinha. Jamais ia montar molas sujas. E aqui é aquele mesmo coisa, amortecedores novos, coxinha, batente, coifa, conjunto completo. Né, Dú? Aí ficou legal. Está aqui as peças velhas, velas novas. Olha o talento, olha o talento dos cavaletes. Olha só que coisa linda, hein? Isso é bonito. Esse é o Brasil que nós queremos. Aqui também, o montante traseiro espanou uma rosca aqui. Espanou não. A gente foi tirar o parafuso e ele já estava todo comido. Eu vou mostrar o parafuso para vocês aí. Tivemos que tirar, levar para uma tornearia, fazer uma rosca nova. E isso deu um trabalho desgramado, porque esse poço aqui é muito duro. Ali, buchas de balança da Feb, marca alemã, importada. E a gente só está esperando o nosso fornecedor entregar a junta de cabeçote desse carro, porque ainda está atrasada essa junta aí. O cabeçote dele está aqui, olha. Dos dois retos, cinco cilindros e o nosso TSI está ali. E a gente está sem junta. Então, ferrou. Ferrou nossa vida. Aqui o Civic, não sei se mostrou no vídeo passado ou não. A gente removeu o quadro inteiro, trocamos retentor, lavamos tudo. Fizemos aquele vazamento, que é sempre no lado das correias. Aqui tem uma portinhola de inspeção da corrente ali, que sempre vaza em todo o Civic G8. É um mal crônico desses carros aí. E agora está sendo montado. Quando tiver tudo no lugar, a gente vai tirar aqui para fora o carro, botar para a rua. A gente vai tirar o corte de borboleta, que é outro mal do Civic, que está vazando água, ele está corruído. E também vamos trocar a válvula termostática, botar uma original Honda, que aquelas paralelas não dá. Dá não. Está na hora de começar a organizar e lavar todas as peças e montar o TSI. Mas está aqui, olha. Jogo de juntas da Elring. Marca 100%. Bronzinamento da Mali. A bomba de óleo dele, original Volkswagen. Então, vamos trocar também as buchas do contrabalanço. Isso aqui é um super segredo aí dos TSI. A verdade será revelada nesse momento. Você vai montar um TSI e não se atenta nessas buchas aqui, você está ferrado, meu amigo. Seu motor vai perder pressão de óleo. Você vai ficar maluco e vai dizer, onde foi que eu rei? É a bomba o defeito. É o contrabalanço o defeito. E não. O defeito está na bucha. Outra buchinha que você tem que ficar atento é dessa engrenagem reversora do contrabalanço. Olha aqui. Se essa bronzina interna estiver ruim, meu amigo, você vai suar a tanga, não vai conseguir dormir à noite, vai querer até separar da mulher, achando que o defeito da pressão de óleo é na mulher. E não é. E aqui nós temos um par de contrabalanço também, originais Volkswagen. Então, turma, pouquinho de serviço aqui, contrabalanço, bronzina, bomba de óleo, jogo de junta, passou de 8 mil reais aqui já, só esses pequenos itens aí no carro. Mas, Marcos, não pode ser tão caro assim, você está exagerando aqui, não sei o quê. Vai lá olhar na Volkswagen quanto é que é essas coisinhas e pergunta lá nas suas autopeças quanto é que é um jogo de juntas da Euring, que é original. Ah, autopeça não tem jogo de juntas da Euring. É difícil conseguir, só em importadora. E bronzinas da Mali, dá uma pesquisadinha quanto é que é, meu amigo. Você que tem um Jetta ou uma Audi A4 com motores 2.0 TFSI ou TSI Turbo, código CCZA, meu amigo, cuida bem do seu carro. Cuida muito bem do seu carro. Ou então, quando você vir me visitar, você pode deixar até 50% do valor dele aí para fazer a retífica. E eu não estou exagerando, é sério mesmo. Hoje um motor de Jetta aí, um motor TSI, TFSI 2.0 Turbo, para gastar 25 mil reais é fácil, fácil. Pode correr em qualquer oficina, que saiba o que está fazendo, que eles vão olhar para a sua cara e vão dizer assim, olha, parte começa em 20 mil reais. Então cuida do seu carro, a gente sabe do que está falando. Vamos lá pessoal, chegou aqui a junta do tampa de válvula da BMW, que faltava, não veio mais a junta de tampa de válvula no kit. Do nosso Jetta, está aqui todas as peças velhas já estão aqui dentro, os discos não cabem aqui, arrebenta a caixa de papelão, tem jeito. E finalmente, agora a gente vai começar a montagem aí do cabeçote, tá? Juntos cabeçote aqui da Elring, todos juntinhos a Elring. Olha aqui, discos novos, pastilhas novas, Jaco Breck, olha só o freio, ficou todo restaurado, ficou muito bacana aqui essa parte, tá? Olha só, aqui atrás já temos amortecedor novo também, montado ali, amortecedor Skyaba, aqui o cubo já higienizado, pinça já pintada, restaurada também. Esse lado aqui, o montante foi recuperado daquela rosca que estava espanada, pinça também, daqui a pouco já vai subir o nosso amortecedor ali. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui para eu ver o que eu estou mostrando, aqui ó, foi feita já a licóia ali dentro, ó, não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver se eu tampar assim fica mais fácil. Olha lá, a rosca foi recuperada do montante, tá? Por que tivemos que recuperar? Onde é que está a nossa peça aqui? Aqui, ó, quando a gente desmontou lá, olha como é que estava a rosca ali, ó, totalmente espanada e destruída. Então tivemos que fazer esse trabalho aí, agora vamos comprar um parafuso que seja da mesma dureza aqui, ó, 10.9. Se não for essa dureza, a gente não vai colocar por riscos, é exatamente, corre riscos. Agora que o Civic está pronto, deixa eu entrar aqui, a oficina está uma zona, afinal de ano é correria, né? A gente vai resetar aqui os códigos de falha desse Civic. Ah, beleza, já deu certo aqui, deixa eu voltar, vou apagar os códigos dele aqui todos. Deixar o PDL 5600 aí trabalhando e vai apagar todos os códigos. Daí depois eu vou voltar aqui, vou fazer reconhecimento de borboleta, reset de todos os parâmetros, tudo que precisa. E vamos finalizar o Civic do meu amigo aqui, tá? Foi trocado retentores. Acho que eu nem mostrei esse Civic aqui. Mas esse aqui a gente removeu o quadro, lavou tudo. Trocamos retentores, válvula termostática. Retentores de conversor de torque, retentores de saída de câmbio. Completamos o fluido da transmissão que estava bem embaixo, tá? Ele não quer fazer a troca agora. Trocada a mangueira do corpo do borboleta, vazando água. Limpeza do corpo. Trocamos o alto termostático com o original. E trocamos bomba d'água por uma bomba d'água aí de marca boa, tá? A gente não faz umas propagandas de algumas marcas aí porque está complicado, né? E agora terminando a parte de programação, esse carro vai ali para a porta e a gente vai dar uma lavada nesse motor aqui e entrega o carro para o nosso cliente, tá bom? Vamos lá então, aqui, bloco do TSI. Deixa eu ligar a minha lente aqui. Bloco do TSI já está aqui, ó. Já está pintadinho, tudo pronto, tudo certo. E aí a gente vai começar a montagem desse bloco aí, tá bom? Hoje mesmo ainda vai estar o parcial montado, o cabeçote no lugar, tudo certo. Quero ver se até domingo esse jeto aqui já está no elevador para a gente começar. Exatamente, falei domingo porque eu vou trabalhar sábado e domingo, final do ano aqui, para dar conta da quantidade de serviço. E é isso aí. É isso aí, galera. Tudo certo com vocês? Olha aí, o tempo se armando já de novo em São José. O Civic está aqui, estamos fazendo a parte de ar-condicionado dele agora. Falta aí 18 minutos de vácuo, tá? Esse Civic aqui a gente trocou o válvore termostático, que estava ruim. Bomba d'água estava vazando. Tinha umas mangueirinhas ali no TBI rasgada. A gente conseguiu também fazer a substituição das mangueiras. Agora nós temos uma circulação de água ali nessa parte. Mas, 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 esse carro ainda aquece, tá? Então, vou terminar de limpar aqui, de lavar, vou fazer mais alguns testes. E na segunda-feira, hoje é sexta, eu pedi para ele retornar para a gente remover o radiador. E mandar varetar esse radiador aí, que Honda dá muito pau de radiador, tá? Então, essa dica quem passou foi o Daniel da McFire. Meus agradecimentos a ele aqui. Ele disse, cara, vai direto no radiador, dá uma olhada se não está entupido. Então, segunda-feira a gente vai olhar essa parte aí, tá? A gente corrigiu todos os defeitos que tinha. Agora vamos ver isso aí, que está enchendo o saco, tá bom? Aqui, Jetta continua na montagem. Tem uma estradinha ali, fazendo uma revisão de fim de ano. Óleo, filtro, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar. E o Alan, que é brabo, só de olhar para a estrada, o óleo vai descer correndo sozinho, né Alan? Vai se atirar de lá. Vai se atirar de lá. Então, tá bom, né? Quem não sabe, o Alan é brabo, né, cara? Mas pensa num homem brabo. Mas brabo, 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 assim, ó. Ele olha para a carne no congelador e automaticamente se descongela e frita sozinho, né? Tão brabo que ele é. Vamos lá, vamos trabalhar. Olha aí, turma. Getão, agora está na hora de montar o cabeçote dele. Vamos começar a preparar esse cabeçote para montar. Botar coletor de escape, botar flanges e outras coisinhas que precisa aqui, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui com esse processo. E eu acho que eles esqueceram dos tampãozinhos daqui. Ô, retífica. Mas tudo bem. A gente consegue outro, sim. Vontade de matar uns às vezes, né, cara? Retífica boa é difícil. É muito difícil. Vamos lá. Vamos começar a lavar essa jet para ir embora no sábado. Finalmente o dono vem buscar. E aqui está o tanque da estradinha. Nós vamos começar a lavar esse tanque para poder trocar a bomba de combustível que está aí dentro. Como é que a gente vai trocar desse jeito? Não tem como não. Vamos lavar isso aqui tudo. O Alan é brabo, mas a terra não fugiu do tanque. Né, Alan? Não, vamos continuar lá. É isso aí. E o casinho próximo. E o ano está acabando, turma. O ano está acabando. O ano está acabando. E é isso aí. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, pessoal. Vamos lá. A estradinha aqui está quase pronta. O tanque já está no lugar. Já funcionou. Amanhã eu vou trocar junto do cárter dela. Que começou a vazar um pouquinho de óleo. E limpar o arrefecimento dela. Já faz um ano e pouco que a gente fez, né? Aqui, jetas, cinco cilindros. A gente colocando o cabeçote no lugar. A gente vai ter que remover ele de novo. Ainda bem que não foi apertado nada. Só foi encaixado em cima. Para poder mandar de volta para a retífica. Para eles verem isso aqui, ó. Não sei se vocês vão estar vendo ali ou não. Deixa eu ver aqui assim. Olha aí. O comando de admissão está travado, tá? Esse cabeçote aqui foi feito lá na retícula. Não vou fazer mais serviço com eles. Aqui, cabeçote do JTSI, ó. Comando de admissão livre. E do escape já está travando, tá? Outro cabeçote foi feito lá também. E não ficou legal. Vai voltar e vai atrasar todo o meu cronograma de final de ano, tá? Então, assim, se você se propõe a fazer alguma coisa, faça bem feito. Entendeu? Ou então não faça proposta. Essa é a dica aí. Essa jeta aqui agora, ela está pronta faz dias, né? O dono dela é piloto de avião. E tinha que fazer um trabalho aqui de câmera de ré e coisa, mas sim. No final do ano, sem chance pra mim. Tem tanto BO pra resolver que não dá, tá? Esse serviço aqui eu vou passar dessa vez, tá? Daí, em janeiro que é mais calmo, a gente pode voltar a conversar, falar sobre isso. Mas câmbio, uma de vácuo. Eu fiz o ar dela agora com cortesia pra ele, que eu senti que o ar estava fraco. E estava faltando cento e poucas gramas de gás aí, tá? Aqui, BMW. BMW, chegou hoje o tempo de válvula, a gente vai finalizar a montagem dela agora no final de semana. Agora, hoje é dia 18, tá? Então, 19h20 eu vou finalizar a montagem desse carro aqui pra poder entregar. E vai ficar tudo certo. Essa aqui, os B.O.s, resolveu tudo. Os B.O.s que deu nisso aqui foi feito na narrativa do Jairo, tá? Mas os B.O.s não é culpa do Jairo, mas sim do terceirizado que fez o virabrequim. Mas faz parte daqui. E o Peugeot aquele, maledito, a gente tá aí, na reconstrução dele. Tem muito serviço pela frente aqui ainda. E é isso, vamos lá. Guardar tudo e vou pra casa. Já é... Nem sei que hora é agora. Mas é tarde, ó. Deixa eu pegar meu telefone aqui em cima, senão eu tô ferrado. Tá aqui, ó. Deixei meu telefone aqui, ó. Já é 10h da noite. Vou pra casa sexta-feira, 10h da noite, dando oficina ainda. Neto, eu vou falar pra vocês assim. A oficina tá grande, a oficina tá bonita. Mas eu sinto saudade quando era pequenininho, quando a gente fazia mais carros mais fáceis, né? Carros mais populares. E eu tenho muito amigo meu que diz assim. Ô, Marco, vocês pegam essas lasanhas aí, vocês pegam esses prêmios. Isso aí é só incomodação, isso aí não dá dinheiro, isso não sei o quê. E eu vou falar pra você que é realmente a verdade. Gira muito dinheiro, mas retém pouco dinheiro. E isso não é nada interessante pra oficina. Então eu vou reformular toda a minha estratégia aqui de novo. E começar a fazer serviços que são mais entre e sai. Esse negócio de restauração, motor que vem no porta-mala, carro beuzado, que nem aquele Peugeot ali. Carro beuzado, beuzado, beuzado pra cacê. Mas assim, ó. É um carro que tinha que fazer uma restauração. A gente resolveu isso aqui, deu um beozinho, pão. Tudo na conta da oficina. Complicado, né? Que nem esse Jetta aqui, cara, o problema dele não foi tranquilo. Era um serviço que era pra entrar e sair rápido. Mas, retífica. E a minha Audi é uma coisa que é pra mim, né? Pra mim até fácil e usado, mas vale a pena? Também não vale a pena, tá? Já gastei aqui próximo de 27 mil reais aí na minha Audi. E ainda falta uma grana. Senão não valeria a pena. É, 27 fora o que eu paguei nela, né? Então, tem muita coisa mesmo. E ainda falta pintar uma lateral inteira, botar pneu, para-brisa. É o documento desse ano. Tem serviço pela frente. Vamos ver quem é que chegou aí. Deve ser a Nego. É, deve ser a Nego. E me xingar que eu tô até só na oficina. Vamos ver quem que é. Não, não é a Nego. É um pedido do carro. É uns cueca. É, né? Eu achando que era a Nego. É isso aí, turma. Vamos embora, pra casa. É isso aí, pessoal. Agora, fora de cá no elevador, tá? Ah, Civic, aquele. A gente tirou o radiador pra mandar varetar. Vocês vão ver no próximo vídeo a solução desse carro aqui. Tá? Mas tá sem radiador aqui pra mandar varetar. É, estradinha finalizada aqui. Quase finalizada amanhã. Eu vou voltar aqui só pra limpar arrefecimento. Deixar tudo certo. E trocar fluido de freio. Meu motor todo lavado, tudo bacana. E agora, eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje. Eu vou dar um banho nela. Na Frida. Eu vou dar um banho na Frida. Eu vou começar a montar o motor dela semana que vem. Tá? Tem gente aí, não é uma Audi. É um Audi. O Audi é meu, eu chamo do jeito que eu quiser. Tá bom? Então, é a Audi A4. Pra mim. Na minha importância. Eu chamo de a Audi A4. Vou começar a lavar esse carro. Que semana que vem eu começo a desmontar esse motor. Ah! E o meu sonho vai se realizando. De pouquinho a pouquinho. De peça em peça. Parafuso a parafuso. Suado. Como toda conquista do brasileiro, né? Tudo é muito suado. Lá vai ela. 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 Lá vai ela.